Olá, meu nome é Suelen, eu estou aqui na Campus Parry, o evento está sendo muito legal, a gente tem uma liberdade muito grande e eu sou a favor de fazer uma força-tarefa para que ano que vem também tenha o Campus Parry aqui no Brasil e acho que vamos conversar com as comunidades na internet para promover esse evento ano que vem também Só isso, até mais!